Agora sim! Salve, salve pessoal! Hoje, nesse dia chuvoso, eu estou de Estrada de Ferro Sorocabana. Visual novo aqui hoje. Vamos lá pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre um recurso interessante que nesse controle da ENCE chama-se Momentum. E em outros controles, alguns não tem o botão, mas você consegue programá-los nos CVs normalmente 3 e 4. O que é isso? É o quanto de tempo que a locomotiva vai levar para acelerar de zero a determinada velocidade. Esse tempo pode ser curto ou mais longo. Qual a vantagem de você deixar um tempo mais longo? Você pode simular uma inércia, uma subida, uma arrancada mais difícil para a locomotiva, com muitos vagões, e com menos tempo, uma arrancada mais rápida. Ou você está trabalhando, por exemplo, com uma locomotiva que é um switcher, que é uma manobreira, então ela arranca mais rápido, para mais rápido. Isso você pode configurar no DCC. Vamos começar pelo ENCE, por exemplo. O botão Momentum aqui no ENCE, se você apertar, ele vai de zero a nove. O que é isso? Ele regula o quanto de tempo que a locomotiva vai levar para chegar a determinada velocidade. A locomotiva está vazia. Olha, vazia é boa, né? Vazia não, está sem vagões, não está tracionando nenhum vagão. Coloca um momento mais rápido, um, dois ou três, você vai ver que ela vai acelerar muito mais rapidamente. Vamos ver isso na prática? Porque assim, falando, fica um pouco nebuloso. Vamos lá, na prática. Varinha mágica, troca o vídeo. Bem, vamos lá, estamos aqui com a saudosa F3. Ela vai ser a nossa garota de testes. Então, vamos lá, eu vou colocar o Momentum aqui, zero, praticamente sem nada. E vou acelerar ela até o 30. Vamos lá, até o... Repare que ela sai com tudo. Vou zerar. Zerei. Ela para com tudo. O que nessa parte chega a ser irreal, né? A locomotiva não faria isso. Em decoder com som, é interessante que você mantenha essa inércia, esse momento um pouco mais longo, para que os passos do motor acompanhem a velocidade da locomotiva. Se você colocar zero e acelerar para 40, não vai dar tempo dela trocar os sons até chegar lá. E vai ficar bem irreal. Essa é uma dica, especialmente nas com som. Mas se você não quer dar tranco na sua composição, maior momento para ela sair mais suave. Vamos imaginar uma locomotiva carregada agora, com bastante vagões e na subida. Vamos lá, o nosso F3 está aqui. Só que agora ela tem bastante vagões aqui. E ela vai enfrentar uma subida, um bom aclívio ali na frente. Aliás, é um super aclívio. Na época que eu fiz no maquete, eu não tinha noção de quanto que poderia fazer na curva, né? É uma super subida aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, nesse caso? Para simular essa subida difícil para ela. Eu vou colocar aqui o momento, ele vai até o 9. Vou colocar o 9, o máximo aqui. Vou apertar o 9 e ele vai até o máximo. E agora eu vou acelerar até 40, como eu fiz outras vezes. Vou deixar o controle aqui, quietinho. Olha aí. Ela está ganhando velocidade sozinha. Tem que ter só cuidado, pessoal, porque a hora de parar também vai ser lento. Nesse caso aqui. Eu vou zerar aqui a velocidade, ó. Está 40, vou zerar. Zerei. Olha como o momento faz, ó. Ela demora para parar. Aliás, eu acho que ela vai bater no outro trem que está ali. Eu vou ter que acionar o freio aqui. Aí. É que o TCS ou ele tem um freio mecânico de, se não me engano, 5 posições. Se você estivesse freando ele manualmente. Você aperta uma vez, ele é um ponto de freio. Aperta mais uma vez, mais um pouco. Ele vai aplicando mais força no freio. Isso no decor do TCS ou o TCS ou o TCS tem, mas é um toque só, ele já freia. É gradativo, mas ele freia. Esse aqui não. Você tem essa questão da força aí que você quer. Eu vou até fazer de novo aqui, ó. Eu vou agora aqui zerar o controle aqui. Foco, por favor. Tenha bondade, senhor. Foco aqui. E agora eu vou frear com o 7. Vou apertar mais uma vez. Mais uma vez. Freou. Agora vamos lá. Quem não tem o controle NCE, como que você pode colocar esse momento? Seria o CV3 e 4. Então, aqui dentro da variável do CV3 ou 4. Vamos lá. Vou pegar aqui a programação do CV3, ó. Eu posso colocar um número maior ou menor. Zero, por exemplo. Seria aceleração super rápida. O 3 é para acelerar. Quando você acelera a locomotiva. E o 4 para você desacelerar. Então, ó. Coloquei 62. Ela vai sair com tudo, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei no CV3 o valor zero. Está sem inércia nenhuma. Só que eu deixei inércia para frear, ó. Olha o tempo que ela está levando. Então, vamos lá. Eu vou colocar no CV3 aqui, ó. O valor de 100. E no CV4. Eu vou colocar agora o valor zero. Ao contrário. Para frear com tudo. Vamos lá. Então, eu vou... Por aí, ó. Uma velocidade bem alta. Olha o 100, ó. Como desce a locomotiva bem devagar, ó. Eu preciso de um ajudante de câmera, viu. Eu coloquei bastante inércia, né. Coloquei o valor de 100 no CV3. Então, nós temos aí, ó. Uma boa demora para acelerar. Só que o 4, que é a desaceleração. Eu coloquei zero. Então, se eu zerar aqui, ó. Repara que eu vou zerar agora o controle, hein. Ó, ela para com tudo. Então, é legal você equilibrar os valores entre o 3 e o 4 para você ter essa inércia. No caso do NCR, lembrando que ele faz isso automaticamente. Você pode escolher um valor de 0 a 9 aqui. E ele controla a sua inércia. Vou colocar 3 aqui, que é um valor que eu gosto bastante, né. Para essa locomotiva. Isso varia de locomotiva para locomotiva. Pessoal, eu preciso melhorar a dicção. Hoje eu estou meio... Pessoal, vocês entenderam bem? Para quem não tem controle no NCR, CV3 é o valor de aceleração. O quanto que ela vai demorar para chegar no máximo da velocidade estabelecida por vocês. E o CV4 é o contrário. O quanto que ela vai desacelerar. Coloquei zero no controle. É o tempo que ela vai levar para chegar da velocidade que você colocou para zero. Certo? Algumas pessoas gostam de colocar, por exemplo, uma aceleração mais rápida e uma desaceleração mais lenta. Ou vice-versa. Você escolhe. Um trem muito pesado, você pode ter um valor bem alto. 200, por exemplo. O trem vai sair bem devagar. Também vai virar bem devagar se o mesmo valor estiver no 4. Mas aí você que escolhe. Isso varia de locomotiva para locomotiva, de decoder para decoder. Ok? Lembrando que o NCR tem o botão do momento. Então você pode apertar de zero a 9 e escolher qual momento que você vai querer. Meio que automaticamente. Isso normalmente vale para qualquer decoder. Menos para os da MTH. Se não me engano, tem que colocar o valor 1 para ter inércia. Mas aí não serve esse. Lembrando que quem tem locomotiva com som. É interessante deixar pelo menos um pouquinho de inércia. Um pouquinho de inércia também na desaceleração. para que o ponto do motor consiga trocar os sons adequadamente. Ok? Não dá tempo de fazer isso. Beleza, pessoal? Então é isso aí. E até mais! Tchau!